Olha galera, os beijus estão sendo assados aqui no forno No forno aqui na vila A pretinha está fazendo os beijus e eles já estão quase no ponto de virar São seis, sete beijus Está quase no ponto de virar Olha o jeito aí Beijus é de tapioca com coco É gostoso demais Feito no forno assim principalmente Lá vai, a pretinha vai virar Olha galera, ela vai virar agora Olha galera, virou Está virando os beijus Olha o jeito aí, o Edilto também Aquela massinha que cai ali, eles fazem só juntar ela Já tem as manhas de virar Que é, vira, cai tudo certinho Virando os beijus Virando os beijus Olha o rapaz Rapaz, mas é bacana demais Olha o jeito aí Eita Queimou Não, queimou não Aí está bem assado Está tudo bom Isso aí, isso aí não tem nadinha não Não, isso aí Tem nada queimado aí não Não tem nada queimado Não Agora tu tem coisa Douradinho bem assado É, está bem assado Pois é Dourado, o atafé É É Aí o feijão do outro lado É É galera, mas esses beijus aqui são gostosos demais É bom demais Está quente Pois é Pois é galera, voltamos Olha o jeito que está ali Os beijus Tudo bem assadinho Mas é gostoso demais Tu é doido Cheiro Um cheiro que a remade Deu vontade de eu tirar logo um pedaço Os bichos são bons demais Eita Tamanho dos beijus Tamanho dos beijus Tamanho dos beijus Tamanho dos beijus Não, aí está bom Aí está bem assado demais Está muito bom Desse jeito aí E as defesas que vocês vão ganhar Calma meu padrão Não é assim não Não é assim não Rapaz O que a gente vai rolar É vira devagarzinho Não pode ser melhor Chorrim 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 rapaz Essa aqui Salgadinha mexerica Ah é a coisa do resto do beiju Do beiju A mexerica Nossa É a coisa do resto do beiju Hummm É a coisa do resto do beiju É o coquimbabá Ei pai Vai assistir Meu que legal Tá passando na Globo Aí Talvez na Globo Tá vai assistir Vai assistir pai Vai Provo Tá Aí